Nessa opção aqui, é 1 barra 2 bit. Vai ficar mais ou menos assim. E se você ver, ele tem menos linhas. Então, meio que se eu botar uma nota aqui, ele vai meio que errar menos, tá ligado? É mais por medida de segurança pra que você não coloque notas fora do tempo, beleza? Esse imãzinho serve pra grudar as notas que você vai colocar pra que elas fiquem sincronizadas com o som. Então, é uma medida de segurança. Vocês vão entender por que depois, beleza? Mas, faz o que eu tô fazendo. Bota aqui, mano, que vai dar certo. Bota 1 barra 2 bit aqui, que vai dar certo. Suave? A próxima coisa que você tem que fazer, é setar uma escala musical, mano. E a escala que eu mais recomendo pra vocês começarem, existem dois tipos de escala principais. A escala maior e a escala menor. Uma escala musical, pra quem não sabe, são um conjunto de notas. E se a gente meio que aplicar essas notas em sequência, elas vão soar bem harmônicas e afinadas. Então, com o estudo de vários músicos durante centenas e milhares de anos, eles descobriram que existe um padrão entre notas que combinam entre si em sequência. E foi aí que surgiu as escala musicais, por isso que a gente faz melodia hoje. Por causa desses caras que vieram lá atrás, fizeram e compilaram esse padrão, essa teoria pra nós. Só que, qual é a boa notícia? Eu preciso decorar quais são as notas que combinam entre si, multiplícito? Ou qual é o intervalo entre as notas que combinam entre si? Não, mano. O próprio programa... Velho, se você quiser aprender isso, tudo bem. Eu até incentivo você a pesquisar sobre isso. Mas o que eu preciso te adiantar é que o programa, ele faz o trabalho pra você, tá ligado? Então, tipo, você não precisa ser o mestre de teoria musical. Basta você habilitar, literalmente, uma funçãozinha que eu vou mostrar pra vocês aqui. Pra você habilitar a teoria... Ah, a teoria musical é foda. A escala musical, você vai ter que vir aqui nessa setinha. Clicar nela. Se você tiver no 20, você vai ter essa opção. Você vai vir aqui em Helpers. Scale Highlighting. Beleza? E aí você vai escolher a Root Note, ou seja, a primeira nota da escala. Toda a escala começa com uma nota. Então, eu posso selecionar, por exemplo, essa aqui. C, hashtag, que significa dó sustenido. Eu vou selecionar ela. Clicar aqui de novo. Helpers, Scale Highlight. Agora eu vou selecionar o tipo da escala. Você vê que tá Major aqui, né? Major, pra quem não sabe, em inglês é Major. Que significa maior, né? Major em inglês é maior. Eu falo em Major só gastando mesmo. Gastando onda. Porque escala maior, tá ligado? Basicamente, escala maior. A gente não quer fazer escala maior porque a gente vai fazer um trap aqui. Então, o nosso objetivo é fazer uma escala menor. A escala menor, rapaziada, ela remete a emoções meio que negativas. Ou emoções de agressividade. Ou até arrogância. Que é uma parada que é muito explorada no trap e etc. Já a escala maior é uma parada mais esperançosa. Se você fizer uma melodia na escala maior, você vai entender o que eu tô falando. Mas, olha, é o seguinte. O foco agora é fazer um trap do início até o final, mano. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos focar na escala menor natural, que é a escala mais usada no trap. Suave? 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 Suave?